Você já tentou desenhar algum personagem, mas no final não saiu bem o que você queria? O que era pra sair assim, acabou saindo uma coisa bem totalmente diferente? Sei, é bem frustrante. Mas não fique assim, porque eu irei te ajudar a melhorar seu desenho. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. Então, bora começar? Dica da régua Com a régua, você vai medir o rosto do seu personagem, evitando assim que fique muito desproporcional. Essa dica vai te ajudar a saber também a distância entre as partes do rosto do personagem. Vai medindo tudo. Com o tempo, você vai acostumar com o jeito do rosto e nem vai mais precisar usar a régua. Eu recomendo não fazer o desenho nem muito grande nem muito pequeno, pra ficar mais fácil desenhar. 2. Comece pela face Em vez de começar pelo contorno do rosto, é melhor começar pelas partes dele, como os olhos, a boca e o nariz. Assim, vai ficar mais fácil de encaixar e não vai ficar tão desproporcional. 3. Reforça o contorno do rosto Esse é mais estético. Se você for contornar o desenho com a caneta e ver que ele fica muito simples, reforça o traço. Principalmente na parte do maxilar, na franja ou na parte que você quer dar mais destaque. Vai dar um ar mais bonito no desenho e vai tirar esse espectro sem graça. Você pode usar não só essa dica no rosto, mas também quando você quiser desenhar o personagem de corpo inteiro. Tome cuidado na hora que você for contornar, pra não borrar de tinta o desenho. Eu já tô gostando do resultado que já tá ficando. Essa dica dá muita diferença no desenho. Quando você fizer a pintura do personagem, reforça o traço. Porque a cera que fica no lápis de cor pode deixar meio apagado o contorno. Dicas anotadas já pode aplicar no seu desenho. Eu acho que melhorou muito o resultado. Gente, compara aí o desenho novo com o desenho antigo. Dá uma boa melhorada. Dá pra fazer algo bem bacana com matérias baratas. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fui!